A gente traz agora uma notícia animadora para quem tem o diagnóstico de fibrose cística, uma doença genética que provoca infecções pulmonares frequentes. É a partir de agora, um novo tratamento para a doença pode dar mais conforto e melhorar a expectativa de vida dos pacientes. Uma portaria assinada hoje pelo Ministério da Saúde incorpora ao SUS um medicamento inovador. O novo tratamento é o Tricafta, também chamado de terapia tripla. Em agosto, ele recebeu recomendação favorável da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para que fosse incorporado na rede pública. A ideia é reduzir internações hospitalares e retirar o paciente da fila de transplante pulmonar. Estamos falando de uma terapia que adiciona tanto em qualidade de vida, quanto em quantidade de vida de forma inquestionável. Ao mesmo tempo em que sonhávamos há anos com esta esperança de vida para pessoas com fibrose cística de todo o Brasil, nós, enquanto sociedade civil, também lutamos e trabalhamos muito para que este sonho se tornasse realidade. Pelo SUS, o paciente já tem acesso a uma rede de tratamento estruturada, que permite diagnóstico, monitoramento e assistência, que agora foi incrementada e pode beneficiar cerca de 1.700 pessoas. Eu acho que a incorporação do Tricafta tem a ver exatamente com essa possibilidade de dar vida e qualidade de vida. Então, isso não tem preço.